E aí galera, aí ó Aí o banquete rolando aí da equipe da Prisa aí E aí ó Descubrido, só um filé, rapaz, cadê, cadê? E aí? E aí, Jô? O negócio é bom aqui, papai, ô Olha o patozinho E aí, papai, ó Os cegueiros aí, ó E aí? Ó o filé Tá porrado? Só o filé Tá porrado mais? Tem até uma cerveja, tem uma escola Ah, tá bom demais E aí, como é que tá aí, ó Os cegueiros aí Ah, que mara E aí, como é que tá? É, que furioso Boca o patozinho, só o filé Tá bom demais, tá bom demais A área de presidente de Sarney Três filhos E aí, como é que tá? Em 중zadas Arrepio Mais uma exclusiva Mais uma exclusiva Jô? Jô? Vens, É, Veter! É, owed, É, Veter, Mariana E aí, Mais uma exclusiva E aí, É foda essa música The Queen E não é vida agora E sou E dança aqui Vambora Vambora E a turma 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 Tudo o mundo chegando, abraça-me, paciência hoje E todo mundo vem, vem 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 E nós que nos vamos Tudo o mundo que vai E nós que nos vamos E nós que nos vamos E nós que nos vamos Tudo o mundo que vai E nós que nos vamos Todo mundo dançando com a Gina Fridon E nem, isso é cabeça Amor e o escândalo Tudo bem dançando, tudo bem dançando Sempre uma banda gostando da prefeitura Municipal e o que se tem Só vem, no comando dela Toda ela é perfeita Valeria, diferenciada Ele, o Dr. Wilson, sócio Freedon Todo mundo seguiu, todo mundo seguiu Todo mundo cursindo A maior escritora reggae do Brasil Porque ela tá na área Tu sabe que onde a Freedon FM tá na área É só sucesso Alô meu seguido, ele e o Wellington Essa é mais uma exclusiva da Freedon FM Agora, em partida do Brasil DJ Essa é mais uma exclusiva da Freedon FM Essa é mais uma exclusiva da sequência Essa é mais uma exclusiva da Freedon FM E o show O show O show O show O show O show Todo mundoול É, o que se tem Não tem uma exclusiva da Freedon FM Vai, vai, vai Balintulim Boca, vai quebrar com o pole Que eu tô na área Aí Essa é mais uma exclusiva da Freedon FM Não vai botar de cabeça pra basura aí Vamos Um garoto nota dez no Brasil R$ 9,00 E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.